Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pro Rafa Joga Wrestling Quest é um RPG de luta livre, moleque! A gente recebeu em acesso antecipado a chave do jogo, então agradeço a todos os envolvidos Lembrando que a gente vai fazer uma gameplay até um certo ponto, né mano? Porque vocês querem jogar, a gente quer ver como é que é esse negócio de RPG de luta livre Mano, a gente vai se tornar um dos maiores lutadores de luta livre, quero só ver Bom, antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal aqui, se tu ainda não for inscrito Porque tem muito vídeo pra vir, muito vídeo postado, são mais 3 mil vídeos, meu Deus do céu, é muito conteúdo top bagarai Tá duvidando? Se inscreve aí, tá aquele bote de confiança Dito isso, me sigam também no Instagram, arroba Rafa Nunes com SSZ no final, link tá na descrição também Enfim, mano, vamos botar aqui os Red Setzinho, bonitamente E gente, eu vou ver aqui o que me espera, né mano? O jogo parece ser bem Frenetics Galera, já tamo aqui, mano Novo jogo, mano, não tem o que carregar Tá fomos num jogo ainda, tá? Só pra avisar Coro do podcast, bem-vindos a Brinquedoteca, onde toda figura de ação, miniatura e pelúcia sonha com a grandiosidade da luta livre Beleza, né? Brinquedoteca, tipo um brinquedo, então Jake the Snake Jake, a cobra Das selvas do tabuleiro de Jun Glad Jun Glad Até os ventos invernais do Grande Norte Olha Cara, eu acho que são várias cidades, assim, vários reinos Não sei como é que eles vão chamar Hum Jeff Jarrett Todo brinquedo vive, respira e ansia por luta livre Praticando seus golpes e prestando homenagem a lendas que vieram antes delas Conrad Thompson Muitos contos de criatividade e imaginação nasceram na Brinquedoteca E muitas batalhas famosas acontecem aqui, dentro e fora do ring Coro do podcast É um podcast, né, mano? Um desses contos e suas inúmeras batalhas, tanto de plástico quanto de decoração, que se apreste a começar E uma missão desse tamanho precisa não de um, mas de dois heróis Garai? Olha Musiquinha, hein Só bora Pulpem os tambores Eu não vou pular, tá, gente Quem é o Rockstar? Ah Beleza, apresentação E ó Caraca, moleque Ele vai aí Macho Man, Red Cancel Oh yeah A gente veio ver o melhor dos melhores lá no topo Então se você quer me encontrar, não olhe pros lados, nem para cima Nem ferrando, Macho Man Desista da luta e entregue o cinturão para seu verdadeiro dono Eu Escuta aqui, lagartinho Você tem que merecer esse cinturão Com sua fúria no ringue Apenas o melhor pode tê-lo Yeah É por isso que eu vou ser o campeão por muito tempo, sacou? Campeão mundial por 10 mil anos Oh yeah Esses óculos não são escuros demais Mas tá vendo que eu armei esse lugar todo pra explodir Explosivos me assustam Uma bolinha de algodão Recomendada Você não pode ver se trata-se Você sempre se vê como um grande herói Não é Macho Man Não tem como você Não tem como você vencer Quando todas as cartas são contra você desse jeito E ponto final Porque a idade da pedra diz Não tem como vencer Idade da pedra Você é um mero grão de areia no deserto da incinidade Macho Oh yeah Caraca, mano Que profundo esse diálogo Muito profundo O Lego Man O Randy Santo Jovem Minha nossa Santinha Vocês viram isso? Mindoim Deixa pra lá, Randy A gente não vai descolar ingressos tão em cima da hora O Clark Bora A gente ainda pode lutar na parte de fora Humano Vai lá, Randy Ai Ainda bem que não é o tatame de plástico Cara, como é que os profissionais fazem alguma das manobras aéreas sem se machucar uns aos outros? Você tá de sacanagem? É de mentirinha, cara O quê? Você cala essa boca É, Mindoim Fica na tua Vocês realmente acham que é de verdade? Mesmo, mesmo? É claro que é real Tão real quanto o Todd Ei Brinquedos piratas ainda são reais Cala a boca, Todd E, Randy Mesmo você luta ali se fosse real E não é? Você não queria virar um profissional Nenhuma criança na nossa cidade conseguiria Caraca, mano Mindoim O Talibre é real Eu vou ser o maior campeão Já existiu Ou se Nunca desista dos seus sonhos, moleque Muitos anos depois Vamos lá Randy Santos Ah, ótima Essas roupas novas estão estupendas Mas é hora de voltar para a arte principal da academia O senhor Ah, esse é o Randy Tá, entendi O primeiro alongamento Quero que eu treine os alunos novos O radar no canto inferior A permanecer no curso Ícones apareceram aqui para objetivos de missão Lojas e cura E caso de dúvida Olha aqui para continuar na direção certa Beleza, mano Lá sou eu Tá com a idia, moleque Beleza, então, né Estamos explorando, tá, gente Quem é? João alongamento Finalmente chegou o Randy Entra no ring E mostra para os novatos como é que faz Pode deixar, senhor, alongamento Certo, principiantes Quem quer aprender a lutar É o Michael? Torcida Quem quer descobrir como ganhar o carinho da torcida Ouvir os gritos estremecem até os confins do universo Eles tornar molas comprimidas de emoção A mais energizante com o mundo da luta Ele já testemunhou Mano, isso aí é poesia Então vieram no lugar certo Muchachos Anotem que precisarem absorvam tudo Garai Em seu turno você pode atacar Provocar Usar um item Ou usar um movimento especial Ah, é por turnos Vamos treinar os ataques primeiro Sempre que atacar Você pode causar dano extra Se acertar o tempo exato dos botões Tente Ou se Ótimo trabalho Mano, é o Michael A maioria dos ataques tem uma chance De jogar seu oponente nas cordas Sua vez de tentar, amigo Caraca Depois de jogá-los na corda Você terá chance de fazer um ataque sequencial Faça isso agora Muito bom Olha o medidor de euforia na parte inferior Essa é uma medida O quão agitada a torcida está no seu favor Você pode aumentar o medidor de euforia Ao vários seus ataques E acertar perfeitamente os botões Agite a torcida para causar dano extra Até mesmo para habilitar golpes poderosos Um jeito de criar euforia Usando a ação provocar Isso gera euforia igual a 2 Mais a sua influência Mas sobre essa pompa Vai te deixar vulnerável E você tomará 25% a mais de dano por uma rodada Tente provocar agora Ah, moleque Provocar é arriscada Mas pode te ajudar a criar uma euforia rapidamente Mas sobre cuidado Se o medidor de euforia balançar para o lado inimigo Ele ganhará o poder extra Ah Falta o poder extra Vamos tentar usar o movimento Eles são habilidades especiais E golpes de luta livre Caraca Brawl Errei Ah, mano É muito rápido esses Que poder Que força Que masculinidade Uau O que acontece se você errar o botão Depois de jogar o inimigo nas cordas Nesse caso O inimigo vai usar o Impulso contra você Então é bom acertar Único jeito de derrotar um oponente Fazer ele perder toda a vida Deus meu, não Na verdade A maior parte dos outros lutadores Que você Enfrentar Pera aí Terão que ser imobilizados Observe Você está vendo Como esse cara Parece fraco Prontinho para cair Chamamos esse estado de fadiga Você pode fadigar o inimigo E deixá-lo com pouco PV Algumas habilidades Também podem deixar inimigos Fadigados com efeito negativo Vamos derrubá-lo com um golpe Já era Agora esse inimigo está caído Quando seu oponente Está no tatame assim Ele está pronto para ser imobilizado A ação de imobilização Estará disponível No menu de especialidades Para conseguir imobilizar Ela pressiona o botão Quando iniciar Já estiver verde Caraca Entendi O negócio é Passe pensado Muito bem Maravilha Agora o inimigo Foi derrubado de vez Se você falhar Na imobilização Do seu inimigo Vai se soltar E recuperar um pouco de vida Você sempre pode Tentar imobilizar Novamente depois De causar dano Cada tentativa De imobilização Fica mais Passe do que o anterior Mas fica atento Jovem Lutadores inimigos Também podem te imobilizar Se você estiver fraco demais Uma vez imobilizado Não tem volta Aliás Perceba que Nem todos os inimigos Precisam ser imobilizados Apenas lutadores E outros caras fortões Era isso Moleque A gente aumenta Nossos atributos Bem legal Isso Realmente um RPG E esses são os fundamentos Da luta livre Ataque e golpeia Seu oponente Não se esqueça De acertar Os botões Para causar dano extra Bata o suficiente Neles E estarão prontos Para ser imobilizado Se não se esqueça De manter as coisas emocionantes E interessante Para manter o torcedor empolgada E assim ter o controle Do medidor de euforia Obrigado Randy Porque não ajuda Um pouco Outros novatos por aí Quando tiver acabado Me encontre na sala De vídeo Para termos alguma aula juntos Beleza mano Aperte shift Para correr Loucura Qual era esse maluco Ele bebeu um shake Batizado Doado Infelizmente não amigo Ele está sob efeito De condição Muitas habilidades Adicionam efeitos duradouros Que podem Ajudar ou atrapalhar Os Vaidoso Significa que você Será especialmente Avetado pelo comportamento Da da torcida Você fica menos poderoso Quando a torcida Está contra você O temido dreno De euforia Fará com que você Gere menos euforia A cada ação Brinquedos impecáveis São muito valiosos Protegidos Levanta com que você Também não de dama Gere o dobro de euforia Com cada ação Quando eu tiver curtido Caraca Unidas em chamas Beleza mano Uma explicação aqui Não dá porrada Em todo esse boneco aqui Qual era essa escada Estão arrumando alguma coisa A única coisa Que precisa ser arrumada É a falta de Picância Desse combate Muitos Lutas incluem Algum tipo de esquema Ou regras Essas Esses temas Levam ao desafio E ânimo da torcida Um combatente especial Alcança a vitória Mas questão de Beleza mano Vou falar aqui Com o tiozinho Tá com febre Quem diria Que é um Good Buster Seria assim Estou um chante Beleza né Não tá no padrão Gente Joguinho legal Não esquece De deixar o like Nesse vídeo E se inscrever No canal Temos juntos Temos juntos Cara gritando Vamos ver Uou Qual torço Escuro As franjas São importantes Assim A franja é importante Mas também deve analisar Quais materiais Do torço É feito Cada material Reage de maneira Diferente aos Muitos tipos De danos Elementais Que existem Se você souber Qual elemento Seu inimigo Irá usar Você pode Preparar contra ele Caraca Tem mais isso Ainda Macho man João alongamento Beleza Aqui o segredo Para animar a torcida Eu sei Óleo de bebê Qual é Leonardo Quantas vezes Vou ter que repetir Que óleo de bebê Não resolve tudo Quer saber Sume daqui Vai fazer uns Burpees Até vomitar Senhor Você pode animar A torcida Mostrando sua Picância no ring Picância Que que é isso Muito bom Mas antes De entrar no ring Deixa que eu te explico Você tem que ir Até o microfone Fazer uma promo Tão explosiva Que vai Fazer as chamas Da sua torcida Crescerem Caraca Vai que faz isso Metade é conhecido Seu inimigo Outra metade É sendo ágil E esperto Hora de praticar Rang Sabe aqui Vamos ver Como é que Se se Viagem Deixa eu ver Rang Ele tem nome De bocó Não é bocó Rang É melhor do que Não é tão bocó Quanto sua cara Rang É bem melhor do que Decepção sísmica Ou sei lá Qual seu nome Caraca O Rang É tão fraco Que até eu consigo ver Que ele não tem chance De vencer Ah é Mas você consegue Sentir o cheiro Que Hum O que é que eu tô falando Isso pode até ser verdade Sobre cobras e escadas Mas viemos aqui Para voltar Então você vai Para o chão Eu vou quebrar Aproveitador ainda Era da P.A.L. O Nato Estava provocando Beleza Seus malucos de luta Voltem ao trabalho Elas são muitas Mecânicas Tem um cara Da caixote Luta extrema A Liga Local Lá na Estátua Da Macho Man Conhece? É claro Ótimo O cara da CLE Esse aqui Ajude com a especialidade Dele Você vai saber Quem é Quando ele vir Beleza Já tem uma missão Cara Bem interessante Esse jogo Na moral Tutorial de missões Já estou na Academia Vamos voltar Tudo Né Gente Mapa Do mundo Caraca Nossa Gente Pequeninho Ó Já disse Que é ali Que a gente tem Que ir Estátua Do creme De Macho Man Viajar Conhecida Por sua habilidade Física Primorosa Seu estilo De luta Livre Selvagem Sua voz Grave E profunda Macho Man Randy Savage É possivelmente A lenda mais Iconica Da luta Livre Celebrando A conquista De 29 títulos Ao longo De sua carreira De 32 anos Macho Man Não é amado Apenas com o Piano Cerebridade Mas com o Piano De 2 fãs Por muito Tempo Esteja fazendo Promas Empolgantes E performando Seus Flying Amble Drops Incríveis De teatrais Randy Savage Ganhou fãs E louvou-lhes Por todo O lugar Que passou Até hoje Louvado Por tantos Fãs Quanto Lutadores Não é um CLE CLE Calma Você é o cara Que vim Contrar Eu sou Da academia De treino De te ajudar Então eu não consigo Decidir de onde Pra onde eu vou Será que eu devia Ser vibrante E letrizante Ou sinistro E taciturno Eu acho que sinistro E taciturno Comendo mais Que o CLE Mas eu adoro Usar cores brilhantes Eu tenho que escolher Algo que encaixe Na mesma vibe Dos outros caras Se não Os roteiristas Do mundo Deixem saber Onde me colocar Roteiristas Deixa pra lá Olha Será que pode ir Na loja De pintura facial Pra mim Eles tem algumas Amostras Que eu quero provar Claro Pintura facial Pros roteiristas Gostarem de você Coitadinho Balbuciando Sobre roteirista Deve estar Deleirando Ah As roupas Que ele usou Legal Cara Eu gosto desses É muito RPG Mano Face to face É o nome do negócio Eu não posso Sentar por lá Tem que ser Pela frente Tá ligado Não posso Simplesmente Chegar e clicar Olá amigos Ninguém aqui Talvez estejam lá atrás Tinta facial Nos pés Quem seria doente A ponto de fazer isso E lá vem Vai dar briga Saqueador lutador Levem tudo Coletem tinta de guerra Para os nossos soberanos Eles estão saqueando a loja Tem um aqui Devem ele viu Que a gente Derrete ele Pra usar plástico Com tinta de seda Ixi Vai dar ruim Medidor de euforia Tome Tome Euforia Menos dois Tome Ei Errei Lame Da desolação Que Já era Moleque Tome Vamos lá Vamos lá Imobilizar Gente Ah Errei Tava quase Desgraça 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 Vamos com calma Não Não Moleque Gente Gente do céu Cara É muito fácil Por que eu estou fazendo isso Tome Tá com calma Agora vai Agora vai Ganhamos Ganhamos Moleque Lucha libre Na terceira vai Subimos Hum Estou nível 3 Legal que tem nível Deveria entrar na loja A gente esquece Gostei Gostei Tem um item Moleque Ombreira Uma mesa Só tem um jeito De passar por ela Preciso de uma ficha de mesa Para atravessar essa mesa Tá né A gente Tem que ir para o outro lado Então Cueca de figura de ação Legal que a gente ganha uns itens Mano I like this Ficha de mesa Agora sim Conseguimos uns itens E vamos lá Ficha de mesa Caracoles Traça alheia mesmo Mais tinta de guerra Os mestres ordenam Tocorro Alguém Estamos sendo roubados Coitado vendedor Moleque Calma que o Rafão Chegou Tome 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 O Bum Fiz aqui O O O Golpe especial Golpe especial Já era Mobilizar, né, tio Vamos tentar de primeira Vamos lá Vai dar bom, vai dar bom Não Enfim, rateamos de novo Peraí, o jogo é muito legal Cheio de mecânica Ah, errei Tomei outro tapa Cara, é só imobilizar O cara agora, velho Com a minha dificuldade Ó Caraca, mano Vencemos Vamos acabar só a história aí, ó Já era Jingle Bell Subimos de nível quase nível 4 Mano, isso foi incrível Você é um super-herói? Hã? Super-heróis são ficção Bem, seja lá o que você é Por alguns golpes bem machos Muchacho Sim, golpes machos Muchacho, gostei disso Esses saqueadores do Taví Vem aqui para pegar suprimentos Para os rituais que fazem Para os Road Warriors Hulk e Animal Seria bom se eles esperassem Alguém mais heróico Alguém mais heróico? Enfim O que posso fazer por você mesmo? É por minha conta Amigo, eu vim fazer pedido especial Mais algumas das mostras Para o ombro e no meio De uma criada de identidade Ah, sei quem é Não sei se vai ser gótico ou surfista Aqui está Obrigado, muchacho Volte ao ave Cara Gente Tenho que dizer para vocês Muito bom esse joguinho Não vou avançar mais, né Porque eu quero que vocês joguem Se eu não me engano A partir do dia 20, né A estreia oficial dele Então eu estou jogando Com acesso antecipado Recebi a chave de acesso Mais uma vez agradeço Deixa eu só voltar aqui Rapidamente Agora sim Tela cheia Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa gameplay aí Foi bem divertida É um RPG de luta livre Então lembrando A partir do dia 20 Está disponível Wrestling Quest Então agora Vocês viram aí Aquele joguinho gostoso Enfim Qualquer coisa Deixe nos comentários Então, gente Valeu